Sem força, vai na manha, vamos na manha Vamos procurar os pontos, vamos procurar os pontos Nas primeiras lutas tu vai precisar de pontos Procura os pontos É coxa, tronco, cabeça E a shibarai também, viu? Mais de um golpe em movimento, Fernando Dá o máximo de... Busca os pontos, vamos Busca os pontos Sem golpe aleatório, não precisa gastar muita energia não Tu tem que buscar os pontos apenas São as primeiras lutas Um ponto fraco dele Boa, Fernando Isso aí, isso aí É isso que eu quero Boa, Fernando Boa 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 Olha o que foi que eu te disse Ele é um pouquinho mais alto do que tu Não inventa de subir perna Tempo